Mas na minha, especialmente essas gavetas de calcinha, cueca, meia, sempre bagunçada, sempre bagunçada, eu arrumo. Passam dois, três dias, tá tudo bagunçado de novo. Ainda mais com criança, né? Parece que fica mais ainda, porque as gavetas do Benjamin estão arrumadas, ele puxa assim, já derrubou tudo. Mas hoje esse problema vai acabar de vez. Sera Jamatsubara vai ensinar pra gente alguns truques de como deixar tudo arrumadinho e manter. Vamos aprender agora no Mais Home? Mais Home, oferecimento, Karsten, renova a casa e a vida. Sere Jamatsubara, minha linda, rainha da organização, salva as nossas vidas. Oba! E organizar, quando a gente organiza as nossas gavetas, organiza a nossa casa, organiza o nosso armário, a gente coloca a ordem aqui também, gente. Organiza a nossa vida, com certeza. Com uma organização importante. Muito, muito, muito. E agora tá começando 2024? Você sabe que eu já tô dando uns jeitinhos lá, sim, mas precisando de você na minha vida, viu? Meu Deus do céu! Pode me chamar? Chama que eu vou! Chama que eu tô lá já! Cereja, seus clientes reclamam bastante, especificamente dessas gavetas que eu falei, de calcinha de meia e de sutiã? Na verdade, quando a gente chega pra organizar, já tá bagunçado. Tá. Porque não existe, assim, um critério, né? Existe uma arrumação. Arrumação é uma coisa. Você que é a dona da calcinha vai lá e coloca do seu jeito, aí vamos supor que tem uma secretária por trás. Coloca de outro. Vai lá e coloca da forma, né, como deseja. O que que eu faço, né? Eu dou uma aula completa, porque a organização é uma lógica. Não é aleatório você já ir colocando na gaveta. Dentro da própria gaveta, você pode fazer algumas divisórias. A colmeia é uma delas. O que que é colmeia? Colmeias são organizadores com aqueles quadradinhos, né? Eu nem trouxe, porque a questão hoje era... Pra quem não tem. Como organizar pra quem não tem. Exatamente. E tem como? Tem, tem. Então, por exemplo, eu vou ensinar as dobras ainda, tá? Ok. Mas você tá na família, por exemplo, das calcinhas, você pode aproveitar, sabe essas embalagenzinhas? Sério? Olha que legal. De plástico, que vem com doce, que vem com bolo. Não é isso? Vem no supermercado, com frutas, verdurinhas. Olha isso! Se você fizer essa separaçãozinha dentro da gaveta, olha que bonitinho, você pode colocar só de rendinha, só calcinhas lisas, só tipo aquele shortinho, sabe? Você consegue deixar tudo dividido. É, você consegue. Só tirar esse aqui pra eles pegarem aqui. Ó, então, gente, é isso aqui, como a gente mostrou, que é esse... Ah, é um plástico, tá? Isso aqui é de supermercado. Gente, você não precisa nem comprar. Dá pra você comprar, dá. Mas esse você tem em casa, lavou e deixa guardado. Lavou e deixa guardado. De repente, você vai juntar e vai fazer isso aqui, ó. Vai separar. Vai setorizar só as de renda, só as de algodão e por aí vai. Olha, mais simples que isso é só cortar aqui ao meio. Nossa, eu não tinha pensado isso não. Dá uma boa lavadinha, limpa bem, higieniza e aí você coloca separadinho nas gavetas. E aí, assim, tem umas opções um pouquinho mais de valor agregado, que seriam, né, esses acrílicos ninho, que você coloca também, né, olha, pode colocar as calcinhas e tem de vários tamanhos, né, os mais longos, de acordo com o tamanho da gaveta. E você vai colocando aí aqui. Ah, sim, né? Vai ser de acordo com... Aqui você pode colocar as cuecas, né, as meias e assim por diante. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal, porque às vezes a gente fala, ai, mas é tão pequenininho. Mas, gente, olha aqui, ó, é por isso que fica bagunçado. Ah, aqui já cabe meia dúzia. Pronto. Só numa coisinha pequena dessa. Se você tiver três, aí... Aqui mesmo, olha, já cabe... Tá vendo? Meia dúzia num organizador. Eu trouxe esse porque era o único que tinha em casa, mas... Mas eu achei legal, porque não tem uma regra, né, Cereja? Pode ser caixinha de sapato, pode ser uma caixa mais baixinha, né? Sempre tem, né? Quem que não recebe, né? Sempre tem em casa. Sempre tem. Sempre tem. A gente pode guardar, então é uma sugestão pra você ir de casa. E aí, o bacana é assim, na própria gaveta, você sempre pensar em fazer as divisões. Tá. Porque senão, o que que acontece? Acaba bagunçando mesmo. Você fala assim, ó, minhas calcinhas estão aqui. Mas tem uma maneira de deixar as calcinhas não tão bagunçadas, é fazendo alguns movimentos. Um tipo de dobra que a gente chama dobra envelope. Dobra envelope? Isso. Então, vou tirar aqui um pouquinho. Tá bom, vamos fazer. É. Quando você faz... Pode, por favor. Eu até trouxe uma maiorzinha e uma menor. Tá bom. Ok. O raciocínio, Sara, é sempre pensar em formar um retângulo. Tá bom. Tá? Então, aqui você já consegue visualizar. Tá bom. Aí, você vai fazer este movimento pra concluir o retângulo. Tá. Concluiu esse retângulozinho, aí dá uma viradinha. Ok. E coloca o excesso aqui dentro e você chama uma dobra de envelope. Aí, ó, tá prontinho. Mas dá pra fazer com essa? Dá. Então, peraí. Então, vamos ver se você consegue. Tá. Pensa num retângulo. Tá, pensa num retângulo. Tem que ser aqui. Isso. Então, eu vou dobrar esse aqui, aqui. E coloca esse aqui pra baixo? Tanto faz. Tá. De lado. Meu Deus do céu. Eu peguei a mais difícil, não vale. Vou te ajudar. Aí, você coloca, pode ser embaixo. Olha lá. Vamos fazer juntas. Compre uma calcinha mais fácil de dobrar. É, tinha que trazer uma complicadinha, porque muita gente tem. Exatamente. E trazer só fácil, daí não ia adiantar. Aí, você faz a dobrinha. Agora, você coloca o excesso dentro, sempre do elástico. Aí, olha. Você acha que numa gaveta não vai ficar um pouquinho mais organizadinho? Olha isso. Deixa eu mostrar os dois envelopes. Que fique solto, assim, dentro da gaveta. Ela fica assim, ó. Tá vendo? Então, você pode, daí, apoiar. Vem aqui comigo, ó. Tá tudo certinho. Então, se você vai colocar num local, né, Cereja? Por exemplo. Pronto, ó. É outra coisa. Você pode separar, colocar. Olha a diferença. Com licença. Olha a diferença. Esta é a gaveta de Sara Presotto. E aquela é a gaveta da Cereja. Cereja, sutiã, você vai ensinar. Mas antes de você ensinar o sutiã, eu vou dar um recadinho pra você de casa. Pode ser? Perfeito. Pode ser? Então, vem comigo, vem comigo. Porque agora eu quero...